Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da Coluna. Veja a gente aqui diretamente do Casacor Rio, nesse espaço da arquiteta Ana Cano, tendo como apoio a Daga Media Business. Vocês sabem, toda segunda-feira um programa novo no ar nas plataformas da Veja Mais e também como podcast no Spotify ou ainda no canal do YouTube da Veja. Bom, hoje, nesta semana, nós temos aqui o prazer de poder entrevistar, de receber nesse espaço maravilhoso a cantora Majur. Majur, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigada, meu amor. Gente, tudo bom com vocês? Espero que sejam bem de casa. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que quero, gente. Olha só, eu dentro da Casacor, conversando com você sobre coisas engraçadas, interessantes, futurísticas. Eu aqui, num tom super alto, ela já fez a tranquila, super relaxada. É uma vibe, é uma vibezinha. Está tudo maré? Está tudo maré? Acho que sim. Agora está, na verdade, tudo bem maré. Tranquilo, mais tranquilo, mais exato, mais inteira. Maravilha. A Majur acabou de lançar nas plataformas digitais o seu novo single, Tudo Maré. Por isso eu acabo de colocar aqui Tudo Maré como ponto de partida do nosso bate-papo. Como é que surgiu esse single? Como é que foi pra você lançar? E por que resolveu lançar Tudo Maré agora? Eu sei que tem uma explicação atrás disso. Ah, tem, de fato. Então, uma grande coisa, porque eu finalizei meu relacionamento em setembro do ano passado. E, na verdade, não foi em setembro, foi em agosto. E eu estava protelando meio que a notícia pras pessoas. Eu sou uma pessoa bem reservada. Eu não sabia como reagir eu agir, porque o Brasil inteiro tinha uma ideia de que era um casal e o casamento, né? E tinha que ficar. E era um casamento de representativo. Primeira pessoa trans negra a se casar. Tinha todo um peso. E a gente estava vivendo uma outra coisa que precisava, de fato, finalizar ali. E cada um viver os seus lados. Imagina que eu estava tentando dizer alguma coisa que eu não estava conseguindo, sabe? E assim foi um ano, porque a gente já tem um ano e dois meses que nos separamos. Mas eu não consegui não esconder dos meus fãs. E essa foi uma coisa que eles perceberam nos shows ou através de entrevistas, eu falando. Sempre aparecia alguém e falava alguma coisa e sabia que tinha, de fato, acontecido alguma coisa comigo. Sim, óbvio. Sair de fluxos ou de alguma coisa que você escolheu, que você desejou, é muito difícil. Só que pense pra mim que não gostaria de falar como que eu vou reagir. Então, todas as vezes que eu saí de casa, que fui trabalhar, era uma coisa muito assim, oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? E eu estava assim, morrendo por dentro. Óbvio, eu terminei o relacionamento amando. Então, foi extremamente profundo pra mim entender tudo que estava acontecendo, a necessidade, de fato, de que precisava e como reagir com a agenda que eu estava com afropunk pra fazer na época, que foi logo em seguida, em novembro. Piscica, em Belém do Pará, festivais gigantescos que estavam aguardando chegar. Então, não. Respirei, falei, vamos. Fui. Fiz os shows, fui vivendo, mas em algum momento também eu precisei parar tudo. E aí vem tudo maré, porque você precisa, de fato, viver cada fase da sua vida. Seja a dor ou o amor, é importante a passagem de cada um deles. Através da dor, a gente aprende muita coisa. E o amor vem com um refresco, com um frescor, de fato, tudo de volta, se renovando novamente, como a vida é. E é o que eu digo, que tudo é. Tudo é maré também. Então, eu acho que esse espaço, ele foi inevitável, sabe? Eu não conseguiria falar do próximo álbum, que é um álbum tão alegre, tão forte, tão poderoso, ancestral. Vai falar de axé, que é algo que eu vivo muito na minha vida. São quatro anos de axé, três anos feita. Quatro anos feita, três anos pagos, como diz no Canomblé. Um caminho muito árduo, um caminho também de muito aprendizado, de crescimento, que é o que eu vou falar, inclusive, lá na frente. Eu vou celebrar os orixás. Mas como passar por lá sem não conseguir falar sobre alguma coisa? Isso eu acho que foi inevitável, não deu. Foi uma fase um pouquinho de transição, digamos assim? Foi uma depressão importante por lá? Exato. Só que eu aprendi que não deve se pular. Basicamente, o que eu vou propor para as pessoas é o que não deve ser feito. Porque a gente não deve pular os nossos sentimentos ou tentar privar de sentir por qualquer outro motivo. Para mim, naquele momento, o motivo era o trabalho, era continuar os shows, era permanecer a imagem de olha, a Maju tá aqui, tá viva, tá? Aconteceu, mas tudo bem. Mas não é verdade. Na verdade, quando a gente termina, é a vala que a gente encontra mesmo. Vai todo mundo descendo. E eu tentei esconder um pouco disso, né? Tentei resguardar para mim. Não deu certo. Em algum momento, eu precisei falar. Eu acho que essa música, ela vai ensinar as pessoas a sofrer o que tem que sofrer. Essa música é um recado? Sim, é um recado. Sim, para todo mundo que acha que o fim é o fim. Porque quando a gente tá vivendo os diversos e inúmeros fins das coisas que a gente escolhe, afinal, tudo é pelas nossas escolhas. Então, quando a gente vive aquele fim, a gente acha que é o fim de tudo. Agora eu vou morrer. Agora não vai dar. Eu tô muito mal. E, na verdade, é só a próxima página que vai acontecer. Tem que passar por aquilo que você tá sentindo até chegar à próxima página. Só que tem muita gente que passa por cima disso. E o que eu vou dizer pra vocês é que o resultado disso é uma mágoa, é um rancor, é você guardar algo, é você energeticamente estar preso a uma coisa que aconteceu no passado, é você não ter resolvido algo e aquilo vir como uma corrente te trazendo. E eu tô falando energeticamente mesmo. Não é algo bom pra você e pra sua vida ou pra qualquer seja dessas decisões posteriormente a isso. Tente se livrar ao máximo de todas as coisas que te fazem mal e tente ir adiante das coisas que te fazem bem. E isso é um caminho. Se você tem que passar dez anos na dor, ou um ano, ou três meses, ou apenas seis horas, é o tempo da dor. Se você consegue ultrapassar ela o quanto mais rápido possível, parabéns. Se não, parabéns também pelo seu tempo que você tomou. E aí vem o amor logo em seguida, porque obviamente já se passou um ano, né gente? Então eu já vivi muitas outras coisas. Mas eu precisava voltar e falar sobre isso, não deixar passar. Tem gente que gosta de compor, tem gente que gosta de pintar, vai pra... dependendo da arte que a pessoa, né? Justamente com a base do sofrimento ali, mais próxima, né? Talvez seja o momento que você fica mais com tudo aflorado pra poder chegar e colocar vocês vendo. Você é um pouco isso? Eu não gosto de sofrer. Não gosta? Não gosto. Essa é a sensação que eu detesto, de fato. Eu não gosto de me aproximar. E tem um pouco a ver com o Axé. Vou trazer essa referência, porque Xangô é o orixá da felicidade, da alegria, da festa. E é o orixá que representa a minha energia. De fato, eu sou assim o tempo inteiro. Você é muito solar. Muito solar. Então pra mim, quando tem esse momento, geralmente eu tento fazer alguma coisa pra sair disso. Então o que eu tô dizendo é que eu acabei de aprender aos 28, para os 29 anos, que não é bom fazer isso. E que é ideal que você, de fato, passe pelo necessário, pelo que você escolheu, de fato. É o que eu vivi, né? Agora. Mas antes eu... O exercício era, não. Eu não vou passar por isso aqui. Eu não quero ficar triste. Eu vou pra uma festa. Eu vou sair, vou ligar pros meus amigos, vou assistir um filme. Qualquer outra coisa. Isso é terapia, tá, gente? Inclusive, tá em dia. Por favor, já perguntando pra todo mundo se tá em dia a terapia. Porque se eu tenho esse raciocínio hoje, graças a Lígia, minha terapeuta maravilhosa, que há quatro anos fez aí a transformação na minha cabeça. É tempo de sorrir. É tempo de ser feliz, de celebrar. Exato. Se a gente tá vivo, então é tempo de celebrar. Porque... Saúde. Óbvio. Se tá vivo, tem saúde. E olha lá que tem muita gente que a saúde é debilitada e ainda assim estar vivo. Eu acho que a oportunidade de estar vivo é algo grandioso. Você não sabe. Tá pronta pra amar de novo? O quê? Amor, já amei de novo algumas vezes. Já aconteceu, desaconteceu algumas vezes depois do casamento. Depois do casamento. Tem uma coisa maravilhosa que você ganha, que é a maturidade. Algo que não pode ser retirado de você. É a experiência, né? Eu vivi, eu sei agora exatamente o que eu mereço, o que eu não quero, que é muito bom. Isso é importante. Aprender a dizer não pra algumas coisas. Foi quanto tempo de... Agora é mais leve. Quantos anos? Quase quatro. Quase. Três anos e sete meses. E por que terminaram? Uau. É uma grande pergunta. Assim, pode ter muitos porquês. Porque, obviamente, eu acredito que o relacionamento tem dois lados, cinquenta por cento de cada. Mas do meu lado, o que eu posso dizer é que a minha forma de enxergar o amor era doar tudo e fazer tudo pela pessoa que eu amava. E talvez, pro outro lado, e pras diferenças de existência, de como você existe no mundo, quais foram os lugares ou dificuldades que você teve, tudo isso perpassa pela pessoa que se é e aí que rola um, talvez, um embate. Eu tô falando sobre uma diferença. Eu tive um estudo, enfim, muitas outras coisas relacionadas à minha família, um apoio. Não sei se pra ele também foi da mesma forma. Acho que ele tem a história dele. E quando a gente se interseciona, eu sou demais. Eu sou muito. Intensa. Eu sou intensa. Eu sou muita coisa. Então, tem aí grandes discussões, vários problemas a partir disso, porque eu tento me recortar e caber, mas não vai dar, porque, obviamente, em algum momento aquilo vai se explodir. E é isso. Chega-se a um estágio de que a gente não se ama mais da mesma forma, porque a gente não consegue mais se enxergar. Essa admiração que é interessante dentro do relacionamento, que você precisa olhar para o outro com um olhar de admiração. Você precisa se sentir feliz de estar com uma pessoa. Já não estava mais nesse lugar. A fama tem um peso no relacionamento de uma pessoa famosa? Uma pessoa que tem uma notoriedade? Chega nos lugares, está todo mundo querendo tirar foto? É, pra mim, esse foi um dos grandes problemas que ele reclamava, assim. Tipo, pelo fato de, obviamente, a fama trazer diversas questões. Ele não podia mais ser ele. Em determinado momento, ele passou a ser uma pessoa pública. Ele não era uma pessoa pública. Então, que loucura, marido da Maju. E aí, ele tem nome, José Amazonas. E a galera já estava lá falando com ele, na rua. Eu acho que tudo isso também deve ter assustado ele, de certa forma. É um pouco complicado estar com pessoas públicas. E você sabe bem disso. Porque, enfim, você tem que estar suscetível a tudo que essa pessoa também tem. Se é uma fama, por exemplo, eu que sou parada jantando, ou na praia. Enfim, já diversas formas. E ele foi parado comigo várias vezes dessas diversas formas, em vários lugares. A Maju, no caminho que estava aqui, chegando no nosso estúdio, você passou por isso, eu não percebi. Mas já tinha gente comentando. É, a Maju é? Eu acho que foi a Maju que passou ali. As pessoas ficam comentando. Quer dizer, o tempo todo, você tem que estar atenta pra poder não... Eu demorei pra entender como era que isso faria sentido pra mim. Mas é difícil pras outras pessoas. Meus amigos também reclamam bastante. Você falou agora há pouco, no início da nossa entrevista, sobre essa questão do local que você ocupa, que você sabe muito bem, né? Toda a representatividade que você traz junto. O fato de ser mulher, trans, preta, num país como o nosso, né? Que é racista, homofóbico, transfóbico, que tem todos os problemas ainda muito caros pra se resolver na sociedade. Isso é um peso nas suas atitudes? Você, no dia a dia, chega a pensar, tipo, eu estou sendo um exemplo pra X pessoas, pras outras pessoas. Quer dizer, a sua ação acaba sendo um pouco o reflexo do que você vai mostrar pros outros? Olha, há um tempo atrás, eu pensava bastante. Quando começou, eu tive muito medo. Porque quando começo, saem 20 fatos sobre a Maju que você precisa saber, na Vogue. E era o baile da Vogue de 2019, então eu estaria lá, pela primeira vez na minha vida, sendo vista por uma massa. Depois que eu saí dali, que eu entendi que o meu corpo, que na época era representado como não binário, existia na sociedade, no Brasil, que não sabia nem qual era essa nome daquela altura, nossa, foi um baque pra mim. Porque eu dei entrevista falando sobre quem eu sou, como eu me sentia, e na verdade aquilo era, se tornou um tótem de representatividade pra milhares de pessoas. Eu sentia representatividade no meu corpo depois que as pessoas começavam a falar sobre isso. Então, na verdade, não era algo projetado. Eu fui indicada, inclinada para. Só que aí também existe uma confusão, que é o que você vai fazer agora? Você vai então começar a agir da forma como a sociedade precisa que você haja, pra que todo mundo mude? Ou você vai continuar sendo quem é você? Eu acho que o que me levou, de fato, essa representatividade, foi eu ser eu mesma. Então, não, não negligenciei de forma nenhuma ser eu e continuo sendo eu. Eu acho que até hoje nunca projetei nada de diferente. Nunca consegui projetar eu tô sendo eu o tempo inteiro. Até hoje, agora, nesse exato momento. Não tenho vergonha de falar, falo em qualquer lugar. De fato, isso que faz o que as pessoas necessitavam ver, sabe? A realidade de uma pessoa trans, negra, nordestina, filha de mãe solo, passeando o Brasil inteiro, representando imageticamente ou na moda. E fora do Brasil também. E fora do Brasil, uau. Esqueci de falar, mundialmente falando. Mundialmente falando. Ok. Mundialmente e representando tantas coisas, né? É forte. Mas eu entendo. Eu entendo, de fato. Mas, Ju, você acha que hoje a sociedade brasileira, o mercado fonográfico, da indústria musical e tal, tá mais aberto a mulher estranha? A gente tem visto mais pessoas conseguindo expor seu trabalho, sua arte, de uma forma muito mais intensa do que antes. Quando aparecia antes, havia uma palavra muito feia para poder designar isso, que era exótico. Havia um exotismo em torno disso. Havia uma curiosidade desconhecida em torno disso, né? E hoje em dia, a gente vê de uma forma muito mais normalizada, né? Como tem que ser. Mas como é que você recebe esse tipo de acesso do público nas redes sociais? Ainda tem muito hater. Como é que é isso? Olha, há cinco anos atrás eu andava na rua de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei. E eu não conseguia ver ninguém. Era só eu. E aí era esse esquisitismo, né? Essa coisa de, nossa, que coisa. que mulher ou alguma coisa que eles identificavam e paravam e falavam comigo. Às vezes nem me conheciam e só pela imagem mesmo de estar na rua. Eu não via meninas como eu. Então, de cinco anos pra cá, tudo que mudou, hoje, acessar os mercados, o shopping, não ser seguida, ou, enfim, acessar um banheiro, que ainda assim, que em alguns shoppings, em alguns lugares, algumas meninas ainda não têm o acesso e possam ter algum problema com alguém desinformado. Mas eu tô falando de um lugar um pouco mais leve do que antes, que foi empurrado mesmo pelos movimentos sociais, que vem há anos, há décadas, falando sobre isso massivamente. E em 2019, a gente tem uma abertura a partir da internet. E dessa força da internet, de eu vou falar, eu vou me empoderar. O empoderamento tomou força, era cabelo, era pele, era gênero. Tudo tomou força. Todos os movimentos sociais tomaram força. E eu tô falando sobre algo que não teve como parar, porque, de fato, é um movimento onde tem mais de 50% da população brasileira, é homoafetiva ou simpatizante. Então não faz sentido pensar que essa população não deve ter um olhar. Eu sinto que agora tem um Brasil que, obviamente, tem uma parte que ainda não deseja, que ainda não entende, e aí não faz muito sentido pra você, problema seu. realmente não faz... O que que eu posso dizer? É verdade. Acho que dá tempo a você mesmo pra você entender em algum momento que não vai mudar porque você gostaria que mudasse e que fosse diferente. Nós somos o que somos. Nós não somos porque vocês desejam, porque vocês querem que somos, que sejamos. Não é assim. mas acho que boa parte do Brasil, eu tô falando de mais do que 50%, que inclusive ganhamos a eleição mais uma vez aí, e eu tô falando ganhamos do lado da democracia, do lado de quem apoia movimentos sociais e a visibilidade para todos os corpos, etc. Não falando de partido, digo em relacionado de fato ao que defende. Temos uma sociedade, uma parte da sociedade que entende a diversidade e a complexidade desses corpos. Hoje, já quer falar sobre, eu ainda não vejo as propagandas falando sobre crianças trans, porque nós somos crianças trans. Estamos lá presentes desde criança e hoje, inclusive, temos crianças que estão na internet com 8, 9, 10 anos falando sobre a sua infância trans. No TikTok, tem muito. No TikTok, como tem bastante, para influenciar o Brasil e outras pessoas de que existem. eu ainda preciso ver em propagandas como agora Criança Esperança. Preciso Criança Esperança estar em um recado para vocês. Por favor, coloquem crianças trans, porque representa a gente. Senão, continua sendo apagamento, continua não existindo e do nada aparece uma pessoa trans. Não é verdade. A gente está lá desde criança, é só uma falta de identificação dos pais, por falta de entendimento mesmo, mas agora a gente tem entendimento suficiente para ter isso, né? Então, vamos representar também. Mas eu fico muito feliz. E é importante essa questão da representatividade, né? Porque é onde você se espelha no outro para poder buscar a sua própria identidade e perceber que existe um pertencimento, você não está sozinho, existe todo um grupo social ali te amparando, te apoiando e do qual você também faz parte. Eu acho que por isso que é tão importante pessoas negras na televisão, no audiovisual, pessoas trans, pessoas de diversas denominações das sobrinhas de letras LGBTQIA, PN+, PCDs, pessoas gordas, PCDs, indígenas, pessoas gordas, tem que ter todos os tipos de... Quando a gente fala que o Brasil é um país diverso, essa diversidade precisa ser conjugada na prática, em todas as áreas, não só na televisão, mas enfim, em cargos de liderança, na música, não só na música, em todas as outras. E você tem uma voz potente em cima disso, porque você traz consigo muitas coisas. Essa questão da pessoa nordestina também, são muitas camadas e por isso a gente só tem a aplaudir e reverenciar a sua arte também. Eu vi recentemente uma repercussão em cima de uma foto que acho que você publicou nas redes sociais, não sei, que deu o que falar, que também é de um outro assunto que também o Brasil precisa de alguma forma encarar, que é a questão da diversidade religiosa, que é um outro termo que a gente, nesse caldeirão cultural que foi formado o povo brasileiro, a gente deve ir muito aos países que compõem a África. E você trouxe alguma referência de religião de matriz africana e teve perda de seguidor, teve gente comentando, gente criticando, mais uma vez, por questão de preconceito e intolerância religiosa. Como é que foi isso para você e como é que você ainda precisa em 2024 ter que lidar com isso? É muito doido porque todo mundo pode, todos os dias, escrever nos seus stories ou aparecer nos stories e agradecer a Deus, agradecer, enfim, da sua forma, falar de Deus o tempo inteiro. Gente, continua sendo Deus e as pessoas não conseguem entender que as religiões são formas de se religar a Deus. Então, são formas de ver a Deus. Eu não consigo entender de fato por que por que que tem que determinar que um lado, uma forma é a verdade ou tem que ser dessa forma e pronto. Quando, na verdade, a gente tem um país politeísta que não é, é politeísta, sim, mas não se comporta como politeísta. Então, é difícil, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou ou não expressar a minha religião, que, na verdade, eu nem estou lá expressando a religião, eu estou expressando naquele momento um momento feliz da minha vida, um momento particular da minha vida que eu escolhi trocar com as pessoas que é importante para mim, as pessoas saberem que aquilo é importante para mim. Mas não, eu não sou uma artista que leva a bandeira da religião para todos os lados e digo, gente, vamos lá, todos venham ser. Não, eu não tenho interesse de trazer as pessoas para o candomblé. Eu sou o candomblécista. Através do que eu possa falar e das minhas experiências, se existir alguém que também seja ou que goste do que eu estou falando ou da música que eu estou cantando, se identifiquem. Ótimo, maravilha, sejam bem-vindos. Os que não, muito obrigada. E não vou não gostar dessa pessoa porque ela não é ou porque ela não gostou da minha música ou não gostou do que eu falei. Eu acho que tolerar é exatamente isso, é você respeitar o espaço do outro. Mas a gente tem um problema no Brasil que muita gente não sabe o seu próprio lugar não se respeita. Então, como vai respeitar o lugar do outro, respeitar o outro. Tem aí um problema de personalidade, de caráter que as pessoas precisam se olhar de fato. Maravilhoso. Vocês que estão nos ouvindo e não estão vendo, estão acompanhando apenas no podcast, que a gente agora está em todas. Uau, que chique, gente. vocês não estão vendo o tamanho da unha dessa mulher. Depois vocês procurem no vídeo, mas vocês estão vendo pelo YouTube, ela está com unha. A gente entrevistou recentemente a Erika Hilton. A Erika falou que toda mulher trans gosta não só da vaidade, mas gosta o tempo todo mexendo no corpo, que não para nunca. Como é que é a vaidade para você no dia a dia? Você demora muito para se arrumar? Você pensa em querer ser uma a cada dia? Como é que é isso? Eu sou viciada em espelho. Gente, que loucura. Eu sou realmente viciada. É leonina ou não? Sou libriana. Então aí, meu amor, a beleza é uma coisa, é um vício. É um vício inerente, como diz o óbvio de Marina. É um vício inerente. Inclusive Marina Sena é libriana também. De fato, eu sou viciada em mim mesma. Não beira narcisismo, gente. Não é tão louco, tão louco quanto isso. Mas de fato, eu tenho um amor, tenho um tempo para mim. Eu acordo, eu tenho meu ritmo, de tomar meu banho, aí eu tenho meus cremes, perfume. Eu tenho perfume para amanhã, perfume para noite, perfume para malhar. Eu tenho... São rituais. Perfume para dar entrevista. Perfume para dar entrevista. Hoje, inclusive, eu estou com o mais potente, uma coisa mais... irreverente. Eu acho que o auto-amor é uma ferramenta extremamente potente, principalmente para pessoas negras que vivem, né? Sendo colocadas de frente a todos os estereótipos, como se não fossem belos, como se não fossem queridos. Eu acho que essa é a ferramenta que me protege, sabe? Que me fortalece para que eu, mesmo a saiba que eu sou, perceba no espelho. Eu não precise dizer ou sentir um olhar ou um comentário de alguma outra pessoa. Eu sei que eu sou bonita. Apesar de que, de fato, as pessoas dizem mesmo que bom, obrigada. Mas eu também sei, antes de vocês dizerem, eu me olho no espelho todos os dias. Eu sei que também eu sou bonita. A terapia está em dia mesmo. A terapia está em dia, meu amor. Estou avisando, gente. Vai fazer terapia? Vambora. Legal. Majur, quais são as dores e delícias de ser Majur? As dores e delícias? Uau. As dores estão longe da minha família, porque eu estou no sudeste, minha família está toda no nordeste, está em Salvador, e eu vou a Salvador muitas vezes no ano. Dá para ver o desespero da pessoa de querer estar perto da família, porque eu volto em Salvador no mínimo, sei lá, 10, 12 vezes por ano, passo 3, 4, 5 dias, volto, vou trabalhar. Acho que essa é uma dor, mas o amor é tudo que eu construí, tudo que eu pude dar à minha família. Hoje eu mudei a vida da minha família em alguns aspectos. Eu ajudo a minha mãe, ajudo meus sobrinhos, a minha irmã. Posso hoje possibilitar sonhos deles, sabe? Ou os meus sonhos. Moro sozinha, tenho um apartamento. Nossa, tanta coisa. Posso viajar, posso ir a qualquer lugar. Coisas que eu não imaginava que eu poderia fazer antes. e a minha arte falar de tudo que eu vejo, de tudo que eu sinto através das canções e cantar para as pessoas, trocando energia com elas, fez com que tudo isso se fosse realidade. Eu, assim, sou muito agradecida aos meus fãs, agradecida a todas as pessoas que passaram pela minha vida, os meus empresários, Paula Lavigne, a galera Giovanni que passou por mim, a galera lá atrás, Jaguar Andrade, Tiago Lira, muita gente que pôde fomentar. Caetano Veloso, né? O próprio Caetano Veloso mesmo. Aí vamos para a gama de artistas. Caetano Veloso, Daniela Mercury, Magalhães Menezes, o Pissirico, né? O Márcio Vito, que foi uma das pessoas também que me colocou no trio lá atrás, no Carnaval, Márcia Castro. É uma gama de pessoas que passaram pela minha vida, que me deram oportunidade. Maravilhosa, Preta Gil, meu amor que está se recuperando também. Foi uma das pessoas brilhantes que seguem dando oportunidade para mim em vários lugares. então eu sou um pouco de tudo. Eu sou uma fusão de muitas pessoas. Eu sou a mão de muitas pessoas. Eu represento muitas pessoas. Eu sou uma legião de muita gente que está em casa. Represento todas elas. Agradeço muito a Deus o seu universo e os orixás por me permitirem estar viva e ser útil. Me sinto muito feliz de ser útil para tantas pessoas. Maravilhoso, que lindo. Olha, realmente é isso, gente. Esse país chamado Maju. Oh, wow. Tudo bem, obrigado. Legal. Agora a gente não pode terminar essa entrevista sem pedir para você uma palhinha, pelo menos aí para a gente poder curtir um pouquinho de Tudo Maré. Vai crescer, vai viver Tudo de novo Se a saudade e a dor Que não me falte amor Amar é se ver Sonhar e perceber Que não tem troféu Andarilho a féu Desfaz esse mundo Que tem mais profundo Me joguei no fundo E no auge da dor Descobri que o amor Não é tudo É tudo É tudo dor E tudo amor Tudo, 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 tudo É É tudo dor E tudo amor Tudo, tudo, tudo Maré É tudo dor E tudo amor Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo é É tudo dor E tudo amor Tudo, tudo, tudo Maré Tudo passa Maré 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 Tchau.